O recurso Formatar Células permite personalizar células com vivências características interessantes. Vejamos a seguir como preparar células para números e moedas. Clique em Formatar na barra de menus. Clique em Células. A janela Formatar Células será aberta. Essa janela permite atribuir uma formatação específica às células selecionadas. Selecionando o item Número na lista Categoria, você tem acesso às formatações diretamente relacionadas aos números, como o número de casas decimais e o formato dos números negativos. Selecionando o item Moeda na lista Categoria, além das configurações numéricas, você também poderá adicionar e alterar o formato da moeda, que além do real, pode ser em dólar ou euro, entre muitos outros. Existem várias formas de se exibir a data e a hora, dependendo do país. No Excel, você pode configurar qual formato quer apresentar em uma célula, através do recurso Formatar Célula. Clique em Formatar na barra de menus. Clique em Célula. Selecionando o item Data na lista Categoria, você tem acesso ao formato da data. Na lista Tipo, você pode escolher um dos vários formatos e podem ser apresentados por extenso ou resumidos. A lista Localidade permite escolher a apresentação da data baseada no formato adotado por cada país. Selecionando o item Hora na lista Categoria, você tem acesso ao formato da hora. Na lista Tipo, você pode escolher um dos vários formatos, podendo exibir minutos, segundos, horas e a opção AN e PN, para diferenciar as horas do dia. A lista Localidade permite escolher a apresentação da hora, baseada no formato adotado por cada país. No Excel, também é possível preparar as células para a exibição de porcentagens e frações, através do recurso Formatar Células. Vejamos como isso é possível. Clique em Formatar na barra de menus. Clique em Células. Selecionando o item Porcentagem na lista Categoria, você tem acesso ao formato de porcentagem. Aqui, é possível configurar na opção Casas Decimais, o número de casas usadas para a porcentagem. Selecionando o item Fração na lista Categoria, você tem acesso ao formato de fração. Na lista Tipo, você pode escolher qual o número máximo de dígitos usados e em quantas partes que sejam apresentadas as frações. Sem metades, quartos, oitavos e assim por diante. Através do recurso Formatar Células, você tem acesso a opção especial, que permite rastrear valores de bancos de dados e listas, podendo lhes atribuir formatos de CEP, Telefone e SIC. Clique em Formatar na barra de menus. Clique em Células. As opções CEP, CEP mais 3, Telefone e SIC são exibidas na lista Tipo dentro da opção especial. A opção de CEP prepara a Célula para exibir o formato de CEP com 5 números. Este é o formato velho, usado antigamente no Brasil. A opção de CEP mais 3, prepara a Célula para exibir o formato mais recente de CEP com 8 números. A opção Telefone exibe na Célula o formato de Telefone padrão, com 3 ou mais casas para o prefixo e mais 7 para o número de telefone. A opção SIC exibe na Célula o formato de 11 casas, sendo 9 casas mais 2 para os dígitos de verificação. O recurso Mesclar une duas ou mais células em uma só, centralizando o seu conteúdo. Para aplicar o recurso Mesclar, primeiramente é necessário selecionar quais células serão mescladas. Neste exemplo, vamos selecionar as células de T2 a F2. Agora, para mesclar as células selecionadas, clique no botão Mesclar na barra de ferramentas. Pronto! As três células foram unidas em uma só, com o seu conteúdo. Pronto! 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 Tchau.